Fala, Matheus Starling aqui na área, hoje um Starling Cast especial, o meu convidado ele é guitarrista, fundador da Jams e também é produtor executivo, é ele aqui, Paulinho Moreira, obrigado irmão por estar aqui na área. Valeu meu irmão, que agradeço o convite, prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você, espero que seja legal que a gente tenha muita coisa pra somar aí com você e com a sua audiência. Vai sim, posso tirar tudo de você? Vamos embora. Mas esconder o jogo não? Não, vamos embora, livro aberto. Legal. Galera, é o seguinte, antes de começar, vou agradecer a GMC Academy, você conhece a GMC Academy? Não conheço. Não conhece? Cara, é uma faculdade de indústria criativa da Austrália, vai aparecer aqui, parceira nossa já desde 2015, a gente tá sempre enviando pessoas pra lá, aí, GMC Academy. Lá, cara, é uma faculdade de indústria criativa, tem curso de engenharia de som, produção musical, música pra games, e eles têm parte de cinema, a parte mais do que, business, o legal dessa faculdade, cara, é que tudo é junto. Então, se você, por exemplo, é guitarrista e você tem vontade de gravar o teu projeto, você, por exemplo, vai pegar o cara que é da parte de produção de som, ele vai gravar pra você, porque ele precisa de alguém pra gravar um álbum. E quem faz a parte de cinema e televisão, precisa de alguém pra gravar um clipe. E o cara que faz business, precisa de alguém pra oferecer, pra fazer show. Então, a faculdade é toda integrada, cara. Interessante. Uma engrenagem, né? Uma engrenagem. Eles ficam onde? Na Austrália. E legal, você tem esse projeto de intercâmbio com eles? Tem, a gente tem esse projeto de intercâmbio. Que interessante, cara. E, cara, a gente tem essa parceria com eles, e a Austrália tem uma coisa legal, porque, cara, eu estudei nos Estados Unidos, fiz faculdade lá, só que lá você não pode trabalhar formalmente pra pagar seus estudos, né? Você até pode trabalhar dentro da faculdade, só que paga metade de um salário. Lá não, você pode sair pra trabalhar na rua, em qualquer coisa, e recebe como australiano, entendeu? E lá tem muita oportunidade de trabalho, tanto na música, quanto em qualquer área. Então, assim, cara, o cara consegue sair do Brasil, paga o primeiro trimestre, o resto ele consegue financiar lá, entendeu? Que interessante. Uma faculdade animal, três anos você se forma, se você quiser fazer mestrado é mais um ano. Então, assim, quatro anos, menos de cinco anos, o cara já tem uma faculdade, tem um mestrado. Se quiser ficar lá, fica lá, entendeu? Porque a Austrália tem muita oportunidade, então a gente é muito amarradão com essa parceria que a gente tem. Muito legal, bacana. É, cara. Então, galera, de MC Academy, aqui embaixo tem as informações. Tem o de MC Academy Brasil, você pode falar e ir lá em português, vão te dar todas as informações que vocês precisam, valores, o que precisa pra ir, tá bom? Então, vamos começar aqui com o Paulinho, cara. Paulinho Moreira, diretamente de Rio das Oistas, né? Rio das Oistas, terrinho. Boa. E a gente tava aqui conversando, né? Daqui aonde que a gente se conhece, porque às vezes a gente não sabe, né? É, verdade. E eu fiquei surpreso, você falou que comprou meus DVDs em nem lembro o ano, né? De vídeo-aulas. Tem tempo, cara. 2010, por aí? Tem tempo. 2010, talvez. 2010. Por aí. Você falou que você ainda tem na tua casa lá ainda. Eu tenho guardado o digital. Repei, né? O pessoal mais novo nem sabe o que é isso, né? Repar um DVD. DVD shrink. Lembra? A gente pegava e tirava o arquivo. Que não é só copiar e colar, né? Você tinha que extrair. Sim. E aí eu coloquei tudo numa mídia digital e tá armazenado no computador. Isso é quando eu revisito lá. Ah, legal, cara. Mas eu tenho os originais lá. Oh! Cara, mas legal saber isso porque a gente tava falando sobre o dilema de viver da música, né, cara? Você também viveu esse dilema. Eu não conheço ninguém que sentou aqui que não tenha enfrentado o dilema, cara. Você tava falando que viver... É... Música não é um dom, né? É um karma, né? Tipo uma maldição. Cara, toma, você vai ser músico agora. Viva disso. Você também enfrentou esse dilema. Você falou que você fez física, depois mudou pra engenharia, né? Enquanto tava tentando a música, né? Fala um pouco desse início aí até chegar na tua principal banda, que foi a James. Mas antes disso tem uma estrada bacana. A tua banda que era, qual o nome mesmo? Chamava Estrada de Terra. Estrada de Terra. A Enredas Hoje a gente fazia bastante evento, a banda era bem conhecida, teve 10 anos de duração a banda, né? Fizemos bastante coisa. Não era uma bandinha, né? Era uma banda realmente profissa mesmo, né? É, era uma banda assim que tinha um movimento, não vou falar que era profissa, porque hoje, né, com a visão que eu tenho, eu vejo as falhas que a gente cometeu lá atrás, assim, que poderia ter feito coisas muito mais legais do que a gente tinha. Mas musicalmente era profissa, assim? Era uma banda... Nível da galera. Era legal, era bacana, era uma banda que tinha um engajamento, né? A gente não tinha naquela época Instagram, não tinha Spotify, não tinha nada. É difícil, né? A gente até comparar com os dias de hoje. Mas era uma banda que tinha um movimento, né? Que tinha um engajamento, tinha um ecossistema ali em volta dela que era legal. A gente tocava lá de quinta a domingo direto, a galera cantava as músicas autorais. E foi bacana porque no início do ano eu fiquei 10 anos com Estrada de Terra, depois quase 10 de novo, né? Com a James. E agora, no início de 2023, a gente fez um show do Estrada de Terra pra comemorar esses 20 anos de banda, né? A gente tava 10 anos sem tocar e fizemos um show lá em Ridas Ostras. E foi, uxa, a galera cantando a música, assim, foi um show quase todo autoral. Caramba! Então foi bem bacana, assim, foi uma história bacana. Mas foi, assim, o início da guerra, né? De querer viver de música, né? Foi o bichinho, assim, que... Eu lembro até hoje da ligação, cara. Eu tava no sofá lá de casa, naquela época de pré-vestibular, né? Estudando, igual maluco. Aí me ligou o Everton, que era o vocalista da banda. A banda já era conhecidinha na cidade, né? Aí ele me ligou e falou, pô, Paulinho, peguei seu telefone com o Rainer. O Rainer era o batera, brotherzão meu, que tocava no Estrada de Terra nessa época. E, pô, queria te chamar pra fazer um show, cara. Aí eu falei, pô, Everton, obrigado, vou amarradão, cara. Vai ser um prazer. Quando quer o ensaio? Eu falei, não, cara, não tem ensaio não. O show é hoje à noite. Topa aí? Puts, cara, não tem ensaio não. Não, tem uma guitarra base lá, você só faz os solinhos e tal. Falei, bicho, devia ter acho que 15 ou 16 anos nessa época. Falei, bicho, vambora, né? Nunca pude desistir, assim, das coisas, né? Ficar com medo. Falei, não, vambora, vamos com medo mesmo. E aí fui fazer o show lá e foi mó barato, cara. Eu lembro que na hora eu fui receber o cachê era 50 pratas. Aí chegou o outro guitarra e falou, não, Paulinho, olha só. Você é molecal novo aqui, fazer o som, isso é teste, você não tem cachê, não. Você vai... Vem, chê. Não tem cachê pra você. Eu falei, cara, tá tudo certo, vambora, fiquei amarradão. E dali eu entrei na banda. Não, mas é engraçado que se você tivesse amarelado, você não teria possivelmente a mesma carreira que você teve. Porque do Estrada de Terra... Estrada de Terra, né? Estrada de Terra. Estrada de Terra, você foi pra James. Teve uma ligação disso, né? Total. Você vai explicar, mas você vê, né, cara? Uma oportunidade que você não aproveita pode mudar completamente o seu futuro, cara. Total, total. E essa coisa sempre foi na minha cabeça. Falei, eu não sei o que reserva um sim ou um não que você dá. Às vezes é um não que te livra também, às vezes é um sim. E é difícil porque a gente não sabe onde é que vão dar esses caminhos, né? Por mais que a gente planeje, assim, a vida tem uma hora que dá uma reviravolta. Mas acho que a única certeza é tentar fazer sempre o melhor que a gente pode, né? Acho que a única coisa que está na nossa mão é dar o melhor no momento que a gente tem ali, no momento de decisão e tomar uma decisão, assim, com o coração, né? É uma coisa que acho que é um pouco da intuição, né? Ouvir essa voz e falar, caramba, acho que... E foi um sim ali que eu dei e que foi importante pra caramba pra mim. Porque se eu não tivesse, certamente eu teria ido pra faculdade de engenharia, teria trabalhado lá no mercado offshore, que é o destino de 85% das pessoas ali da minha região, né? De Ridas Ostras, Ridas Ostras, Macaé... Campos, né? Campos, total, né? Essa ligação muito forte com a Petrobras, etc. E é engraçado que eu sempre falo isso pra galera. Tem muita gente que escolhe a profissão porque é o que está dando certo no momento, né? E eu tive um aluno que ele fez faculdade de engenharia de petróleo e gás, depois fez mestrado. E, cara, quando ele terminou foi exatamente no momento que teve aquela crise e não tinha mais nenhum emprego. Ele me falou assim, pois é, cara, você vê, né, cara? Meu sonho era ser músico, eu fiz petróleo e gás, óleo e gás, sei lá, porque era o que estava dando grana. Quando eu terminei o meu mestrado, não tinha emprego mais. Exatamente. E ele falou assim, pô, cara, agora eu vou fazer o que eu sonho, que é a música. O que eu deveria ter feito isso lá atrás. E é engraçado porque quem tem essa vocação da música, né, parece que realmente é uma coisa assim, fala assim, cara, meu irmão, você não vai se livrar disso. Você vai ter que ser músico. Então você vai ficar a vida inteira batendo a cabeça, arrependido, com ansiedade, depressão. Quem tem isso sabe que tem, né, cara? Sabe, total, porque talvez a minha vida tivesse sido mais fácil se eu tivesse ido pra esse caminho, mas quanta coisa eu ia ter deixado de viver. Ia viver sempre com aquela pulga na orelha, a pulga atrás da orelha de, caraca, e se? E se eu tivesse ido? O que teria dado, né? Então, assim, hoje eu sou muito realizado com tudo que aconteceu na minha vida, né? E é legal ter a satisfação, né? A gente estar na batalha ainda, né? Construindo, batalhando pra construir alguma coisa legal. Mas você sabe que já fez muita coisa bacana, assim, importante, né? Pra outras pessoas, pra gente também. Isso é novo também, né, cara? Tem 34 anos, pô, tem tudo pela frente ainda. Porque a gente vai chegando nos 30 e pouco, 40 anos, e vai achando que tá velho, né? Ai, cara, pô... Você tem filho já, 18 anos, né? Eu tenho, na verdade, tô com 35, minha filha tem 17 e meu filho tem 14. Então, eu comecei... E mais uma dificuldade, né? Porque viver de música, sendo pai novo, aquela cobrança, não foi fácil, não. Mas aí, bacana, né? Entra o apoio da esposa, assim, da família. Minha esposa sempre foi muito parceira comigo, aquilo. Não é engraçado que quando você estiver com a minha idade, 44 anos, daqui a 9, 10 anos, os seus filhos já... A tua filha de 14 vai ter 24, vai ter terminado a faculdade. Daqui a pouco a galera já não tem nem mais em casa, bicho. Ela vai ter aquela síndrome do nível vazio, né? Síndrome do nível vazio. A gente já tá sofrendo por antecedência com isso. Porque ela já quer sair, fazer a faculdade, aí vai sair de casa, aquela coisa, a gente já fica... É. A coisa do pai babão, né? A gente já fica morrendo de saudade. Tem uma coisa que é interessante, porque eu sou de Cabo Frio, você não é do Rio das Ostras, mas você considera um... Rio Estrência, total. Rio Estrência? Rio Estrência. Não, não, vamos lá, gente. O Rio de Janeiro, principalmente no litoral, tem umas cidades que, pra saber qual que é, tipo, você é de Raul do Cabo, qual que é, você sabe? Cara, vou nem me arriscar. Raul do Cabo, quem que nasce a Raul do Cabo é o quê? Cabista. Cabista. Eu ia falar cabense, mas cabista. E São Pedro da Aldeia? Que também é outra cidade, perto de Cabo Frio. Não sei. Aldeense. Aldeense. Agora Rio Estrência, né? Rio Estrência. Você é de Cabo Frio. Sou de Cabo Frio. Mas nasceu lá? Nasci lá, pô. Cabo Friense. Cabo Friense. Isso aí. Aí tem um time de futebol que facilita, né? É. Cabo Friense. Mas é interessante isso, porque esse movimento, né, do interior ou do litoral ali, pra você ir pra uma cidade grande, todo mundo vive esse dinema, né, cara? Eu vivi isso, vim pra cá com 17 anos, e você falou, síndrome do ninho vazio. Eu, com 17 anos, saí de casa, nunca mais voltei. E eu cortei muita relação, eu acho até muito novo com meus pais, assim, sabe? E meus pais vieram esse fim de semana aqui pra ficar com os meus filhos, porque eu fui viajar. E eu sinto, assim, que, pô, cara, já tem tantos anos que eu tô fora de casa, que eu perdi aquele sentimento, né, cara? Da família com meu pai, construí uma família nova, né? E agora a gente tá passando por isso, né? Vai começar a passar por isso, ver nossos filhos saindo. É verdade. Bocura! E hoje eu vejo que a geração mais nova tá demorando, né, a fazer essa... Eu também saí de casa com 17, vim fazer faculdade no Rio, e... depois, né, fiquei naquela de ficar voltando pra casa aos finais de semana, e depois já conheci minha esposa, ela engravidou, já fomos morar juntos, então também saí de casa bem novo, né? Sim. Mas hoje eu vejo muitos filhos de amigos meus que ainda estão em casa, né? Assim, que ainda estão... Caramba, o que eu vou fazer, né? Sim, que tem quase 40 anos e ainda tá morando com os pais. É a geração neném, né, que chamam, nem trabalho e nem estudo. E é verdade mesmo, né? Não é pejorativo, não. Sem o nome técnico, né? Nome técnico, é. Que ainda estão tentando se descobrir, né? Então acho que a gente ainda viveu uma... A gente pode falar que é da mesma geração, né? Dez anos, né? Sou de 79. É. Você é de... Sou de 88. 88. Ah, é verdade. 88. Então é quase a mesma geração, mas a gente viveu essa coisa assim, né? Acho que a gente já sabia, né? Pra onde ia, o que queria. Pelo menos assim, a direção, né? É. Eu acho também que esse lance da música, né, cara? Se você não mora numa capital, você não... É muito difícil ter uma chance. Até hoje as pessoas me perguntam, pô, mas você acha que através da internet não tem como? Cara, a música é muita relação, muito relacionamento, né? Total. Então se você não se relaciona com quem já chegou lá, é difícil você, no interior, a não ser que tenha uma cena, mas é difícil ter uma cena, né, cara? É muito difícil. É muito difícil. E eu vi diversos amigos meus, até... É difícil você dizer, ah, um músico melhor que o outro, né? Você até consegue comparar alguns pontos, mas assim, eu vi músicos que eram muito talentosos, assim, que eram até determinados, estudiosos, mas que ficaram parados lá no interior e não se arriscaram. E eu que era um cara, assim, que não me considero um puta guitarrista, eu sei que sou um bom guitarrista, sou um cara musical, mas tecnicamente falando, eu vi pessoas que eram muito melhores que eu, assim, na frente muito, e que ficaram lá, e eu com a minha cara de pau, meio tímido, chegava e nunca tive medo, assim, na hora de dizer, vamos ver, falei, vamos embora, eu resolvo, sabe? E também porque a evolução, ela é contínua, né, cara? Você nunca para de evoluir. Às vezes o cara com 15, 16 anos já é um fenômeno, e às vezes ele para de evoluir com 18, com 19, 20 anos. Tem um livro muito legal, galera, chamado Originais, do Adam Grant. Você viu esse livro? E ele fala muito sobre a maldição do prodígio. O cara é muito novo, ele é muito bom, a chance dele não dar em nada é grande, porque ele fica dentro daquela bolha de receber o aplauso por aquilo que ele aplaudiu desde 6, 7 anos, 8 anos. Ele quer sempre fazer a mesma coisa, às vezes tem a impressão dos pais, não é isso que dá certo, continua fazendo isso. E ele nunca se reinventa, continua evoluindo, sabe? Isso é o perigo do elogio, né? Porque a pessoa que é muito elogiada desde nova, ela não consegue lidar com o não ou com o fracasso. Sim. Ou quando ela chega, porque evolução de guitarra, eu acho que você... A pessoa tem um tino ali, Dom, não gosto muito de usar essa palavra, mas, sei lá, gosta, né? Está ali estudando e tudo mais, ela vai evoluindo, vai evoluindo, e acho que chega um determinado momento que para ela subir mais um degrau nessa escada, vai ficando cada vez mais difícil, né? Porque você vai elevando a régua. Sim, sim. Não é contínuo, né? Acho que você vai, depois vai dando uma achatada nessa curva, e aí, nesse momento, o cara que é muito bom quando eu era novo, que tinha essa facilidade, o primeiro desafio, ou a dificuldade que ele encontra, a tendência é ele... Ah, vou estudar aqui, não. Tá bom, beleza. Isso daqui ficou muito difícil. Vou para onde... A zona de conforto, né? Sim, sim. Não consegue mais ampliar, sair daquela zona. É isso, né? Você sai da... Você tem a sua zona de conforto, aí você sai dela, você começa a ficar desconfortável, daqui a pouco aquilo vira a sua zona de conforto. Sim. Aí você tem que dar mais um passo para fora. E esses caras, os prodígios, né? Acho que acontece muito isso. E tem uma frase muito legal que é o sucesso não te ensina nada, cara. É só o fracasso mesmo, o erro que te ensina alguma coisa. Porque o sucesso é quando você masterizou os erros, corrigiu e chegou em algum lugar. E aí, cara, você precisa cometer novos fracassos para continuar tendo sucesso diferente, né, cara? Concordo. Concordo. É a dor que ensina, né? É a dor que ensina. E você falou da zona de conforto, né? Porque nós, biologicamente, fomos feitos para a zona de conforto. Nosso batimento cardíaco é sempre o mesmo, a temperatura, a pressão sanguínea. E se você quer emagrecer, você tem que botar o batimento cardíaco para subir. Não é verdade? É verdade. Mas o teu corpo está sempre trazendo para a zona de conforto, porque é uma coisa biológica, porque nós viemos de uma evolução de que a gente fugia muito, era uma vida muito estressante e o organismo acostumou, cara, vamos trazer o cara aqui para a normalidade, porque senão ele vai morrer. Tanto que você pode ver que às vezes o cara toma um tiro e ele vive 30 minutos ainda com um tiro na cara. É porque é o corpo, cara, joga adrenalina, joga tudo para o cara sobreviver. Isso é uma coisa nossa da sobrevivência ao longo do tempo e hoje a gente tem uma vida tão tranquila, né, cara? Que se você não fizer nada para sair da zona de conforto, você não sai. A tendência é que você continue ali. Porque antigamente era o contrário, né, cara? O corpo trazia a zona de conforto porque a vida era muito agitada. Hoje a nossa vida é muito tranquila e se não parte da gente essa vontade de romper, a gente vai para a zona de conforto e fica apontado. É verdade. E é cômodo, né? É gostoso ficar no sofá assistindo Netflix, né? É mais difícil você querer sair disso, né? E essas são as zonas de conforto que eu agulho sempre meus filhos, né? Falei, não, vamos embora, vamos sair, vamos se mexer, bora querer, falo sempre isso para ele, vamos querer porque não dá para ficar, as coisas não vão cair do céu, né? Planejar muitas coisas e não colocar em prática, não adianta. Mas é isso, nossos ancestrais se não saíssem da caverna para poder caçar e morrer de fome, né? É. Vamos lá para o... Eu quero pegar o momento que você veio com a James e participou do Superstar. Eu não sei se vocês lembram aí, galera, escreve aqui se alguém lembra do Superstar, que eu acho que era um baita de um programa, né, cara? Uma pena ter acabado. Durou o quê? Uns três? Acho que foram três temporadas. A gente fez a primeira, né? Que foi a... Foi 2014, foi bem legal, assim, uma experiência que mudou a minha vida, assim, de fato. Então, eu queria que você contasse... Então, o Superstar foi um programa da Globo que rolou durante três anos consecutivos. É tipo um The Voice, né? Só que para bandas, né? Inclusive, foi assim que chegou para a gente, né? Vai rolar um The Voice de banda. Vocês querem... The Voice de banda. Fazer a audição. Legal. Então, vamos lá. Você estava com a banda Estrada de Chão. Estrada de Terra. Inclusive, é maravilhoso a sua colocação, porque o Estrada já foi Estrada de Lama, Estrada de Chão, Estrada de Asfalto, Estrada de Terra. Era difícil. Você não cometeu nenhum erro, não. Tudo certo. É licença poética. Estrada de Terra. Então, você estava com essa banda, vocês estavam aqui no Rio tentando algumas coisas por aqui, não era isso? Na batalha, aqui, tocando. Fala um pouquinho, então, dessa época que vocês vieram aqui alugar um apartamento até rolar esse convite aí. Pois é, era uma loucura. Imagina, era um 5 no Estrada de Terra e a gente alugou um apartamento na Lapa e a gente morava lá e falou, pô, vamos tentar a vida na cidade grande, né? Vamos ver o que rola. Porque a gente ficar aqui em Rio das Ostras, cara, a gente chama esse lugar, mas a gente tem que galgar alguma coisa melhor. E aí viemos para o Rio, começamos a tocar, cena legal. O Everton foi participar do The Voice, Everton era o vocalista da banda e ele foi bem lá e tudo mais. Mas o fato dele ter feito o The Voice, quando apareceu o Superstar um ano depois, impediu a gente de participar, porque não podia nem se inscrever. Falou, não, o cara acabou de fazer o The Voice, como que ele vai fazer o Superstar? Sim. Então não deixaram, né? Ah, vocês chegaram a tentar? Tentamos, tentamos. E eu lembro que eu fiquei naquela angustiada, assim, falei, caraca, o que eu vou fazer da minha vida, né? Mas, ei, mas me diga o seguinte, nesse momento que você... Como que você ficou sabendo do Superstar? Foi o... Nessa época que eu estava com estrada de terra, eu já estava fazendo os trabalhos paralelos. Quando a Everton foi fazer o The Voice, e tudo mais, eu falei, caramba, eu não sei o que pode acontecer, eu vou começar a trabalhar também por conta própria, depender só de mim. Essa sensação de depender dos outros é muito ruim, né? Pelo menos sempre me incomodou muito. Falei, tem que fazer uma coisa por mim. Isso é típico de empreendedor mesmo. Total, né? É. E aí, fui... Não quer ser empregado, né? CLT, etc. É muito ruim essa sensação. Não quer depender de telefonema, de contatos, né, cara? Tem que fazer alguma coisa que parta de você e só de você, né? Dependa de mim. Ainda mais, né? Já tinha filho nessa época, né? Eu falei, cara, eu vou para a luta e comecei a participar, tocar em Sarau, em Dacanja, e aí foi pintando gig, pintaram umas gigs legais, assim, já com artistas mais bacanas, né? Cachê Melhor. Comecei a experienciar esse mainstream. E aí, nesse momento, a gente montou uma patota, né? Isso não tinha nada a ver com estrada de terra, mas eu tinha mais três amigos que viriam a ser meus parceiros da Gems, fundadores, que eram o Pepe, o Tibi e o Will. E a gente começou a tocar com uma galera. E o Pepe já tinha uma relação com uma turma lá da Globo e tudo mais, muito por conta do pai dele, que ele era filho do Paulinho, do Roupa Nova, né? Que faleceu há pouco tempo. E aí, o Torquato Mariano já tinha produzido uma banda dele, do Pepe, chamada Carta Marcada, se não me falha a memória. E aí, começou a rolar aquela coisa, né? Pô, manda material e tudo mais. E aí, o Pepe já não estava mais com essa banda, mas ele falou, eu estou com um trabalho aqui do meu irmão, que era o Will, que é muito bacana. Posso mandar? Ah, e aí, beleza, gravamos lá no estúdio, três músicas, não rolou. Eram quatro eliminatórias no programa. Aí rolou a primeira, não chamaram a gente. Rolou a segunda, não chamaram a gente. Na terceira, não tinham chamado a gente. Falei, pô, galera, vamos dar um, aquele último tiro, vamos ver o que acontece, ver se pega. E aí fizemos uma versão do rap, do Pharrell Williams, que estava bombando na época, né? Quem lembra aí, galera? Eu lembro dessa música no programa. Realmente arrebentou. Essa música é uma delícia até hoje, assim, né? Eu adoro, de vez em quando eu escuto ela, apesar de já ter tocado um zilhão de vezes, ainda gosto. E aí a gente mandou a música para eles, na produção, e aí na segunda-feira ligaram para a gente, terça-feira, prova de figurino e tal. Chegamos lá para provar o figurino, tinha uma banda riscada a lápis, assim, o nosso nome escrito em cima. Sim, cara, isso foi muito interessante. Qual o nome da banda? Primeiro a ideia era a Jam, né? Do Jam Session, que tinha muito a ver com o que a gente fazia na época. Aí já tinha uma banda com esse nome. Falei, vamos botar um Z no final. Aí virou Jams. E aí entramos no programa finalista, saímos de lá, cara, pô, fazendo 30 shows por mês, assim, foi uma... E aí virou a minha vida de cabeça para baixo, né? Você está correndo demais aí, vamos... Cara, eu lembro bem dessa época, sabe? Eu acho que esse programa foi uma... Infelizmente acabou, porque era muito divertido e era uma baita oportunidade para o cenário de bandas, né? E realmente pegou também num momento que deu um declínio das bandas no mundo, né, cara? Não somente no Brasil, né? Eu acho que o programa começou a não ser mais... Não ter uma audiência boa, cara. Com certeza foi por isso, né? Mas, cara, diz aí, como que foi, então, se vocês entraram no... Primeira música que eles tocaram, foram essa? Foi essa? Foi rap. E aí já arrebentou, né? Quem eram os jurados mesmo? Nossa época foi a Ivete, o Fábio Júnior e o Dinheiro Preto. Cara, Fábio Júnior não lembrava, não, cara. Fábio Júnior se amarrava na banda, né? Eu dançava e tal. E a gente foi se encontrando, foi se construindo enquanto banda. A gente aprendeu a ser banda dali no programa e na estrada, né? Porque foi tudo muito rápido. Mas é interessante... A primeira música que a gente compôs foi durante o programa, porque teve a primeira audição, a segunda. Aí acho que o... Acho que foi o Tico Santa Cruz que fez um... Ele fazia sempre uma crítica, assim, às bandas do programa. E eu lembro que ele colocou alguma coisa assim, é uma banda que tem futuro, mas se não tiver autoral vai ser uma boa banda de baile. Eu lembro que aquilo mexeu com a gente, né? Mas isso foi onde essa crítica que ele fez? Ah, não sei se foi no Facebook dele. Chegou até a gente. Entendi. Eu falei, é uma crítica, né, muito ponderada, assim, realmente, faz sentido. Os músicos são bons, todo mundo novinho, a banda toca bem, legal, tem umas carinhas bonitinhas. Se não fizer trabalho autoral, vai virar uma boa banda de baile, assim, não tiro a razão dele. E a gente já estava com essa ideia, falou, não, no próximo final de semana, então, é música autoral. E aí a gente compôs a música, foi insano, foi a primeira música que tocou, que deu nome ao nosso primeiro álbum, etc. E também arrebentou essa música, né? Foi bacana, assim, a repercussão... A gente nunca teve aquele puta hit de rádio, né? A Jams nunca foi essa banda estouradona, assim, mas foi uma banda que conseguiu, assim, grandes feitos, né? Eu sou muito realizado. Estava te contando, né? A gente lançou dois álbuns, ambos foram indicados ao Grammy Latino, a gente foi uma puta vitória, né? Quais foram os anos do álbum? 2014? Eu não sei se foi... Já saiu em 14. 14 e 17. E foi esse álbum que vocês fizeram em 18 dias úteis? Foi. Foi isso o primeiro? Foi, cara. Foi o insano? Foi o insano. E foi a insana maneira de ter feito o álbum também, né? Fala um pouquinho, então, desse processo, como que foi gravar um álbum aí, cara, num prazo aí de 45 dias total, né? De ponta a ponta. Gravar, assim, compor, gravar, mixar, masterizar e lançar. Por que foi essa correria, assim? Porque vocês queriam... É o time, né? A gente não queria perder o time ali. A gente trocava o pneu com o carro andando, né? A gente podia perder aquele time, aquela projeção toda, assim... Mas isso foi enquanto vocês estavam no programa? Enquanto estavam no programa. Vocês já estavam gravando o álbum? É. Ali o programa já tem uma ligação com a São Livre, né? Por ser um programa da Globo e tal. Então você já tem uma... É como se fosse uma... Um contrato. É como se fosse uma promessa de assinatura, né? Na verdade, se eles quisessem. Eles não são obrigados, mas se eles quiserem exercer aquele direito, eles podem. Entendi. A gente assina esse contrato antes de participar do programa. Eles assinaram com vocês e com o Malta? Com a gente, com a Malta, com o Suricato também. Suricato também. Teve mais uma galera. Desse programa? É, que assinou. Eu não vou saber agora exatamente. Eu não sei se o Luan e o Forró estilizados também... Também foi um dos finalistas, era uma banda lá do... Eu lembro, eu lembro. Eu acho que eles assinaram também. Não posso estar errado agora, mas eu acho que rolou. E aí, a gente não queria perder o time, né? E aí, como é que faz? Durante o programa, a gente já estava gravando... Compondo música nova. Compondo música nova. E foi na correria. E a gente já estava fazendo show. E eu estava te falando, eram 28 a 30 shows por mês. Só que você não toca de segunda... Você não toca de segunda a segunda, né? A gente tocava de quinta a domingo, sei lá. Sim. Pô, dois shows por dia. A gente acordava, estava num lugar, ia dormir, estava em outro. E aquela loucura toda. Mas foi... Acho que eu vivi tudo aquilo que eu... Eu estava te falando. Eu sempre fui um cara de banda. Sempre gostei de fazer gig, curtia. Sim. Mas eu sempre me vi muito mais com a minha galera, né? Estar no palco, com os meus amigos, estar tocando. Do que ser aquele músico de session, né? De estar em estúdio sempre. Nunca fui um cara que ficou muito à vontade também com essa situação, assim, né? Acho que não era a minha parada, sabe? Então, minha vontade sempre foi ter banda. Eu vivi esse sonho, assim, de um jeito muito legal, né? Viajei pra caramba. Uma idade boa também, né? 21, 22 anos. É. Eu estava com... Acho que era um pouco mais velho, Matheus. Talvez de 23 ou 24. Fase boa, você está com muita energia pra fazer isso, né? É, porque é cansativo. Hoje eu já fico... Pra viajar, pra mim já é... Falar... Ai, que boa estrada. Ficar sem dormir, vou comer mal. Ficar longe da esposa, longe dos filhos, longe da família, sabe? É, tem... Eu falo isso pra todo mundo. Eu sempre fui, também tive o sonho da banda e tudo, né, cara? Nunca tive o sonho de ser o músico de session, né? Porque aí eu acho que a geração... A gente tem uma geração muito forte de ligação com banda, né, cara? De querer ter a banda, fazer acontecer. Mas, enfim, né, cara? Vocês vieram esse sonho realizado e foi uma coisa engraçada, que foi do zero ao topo em meses, né, cara? É. Foi um da noite pro dia. Eu digo, foi um da noite pro dia rápido, né? Com a James. Mas a minha história eu já estava lá. Sim, sim, sim. Desde os 15 tocando, né? Desde os 12 que eu comecei a estudar, eu sempre gostei de pegar o instrumento e de estudar. E passava bastante tempo. Não por ser aquela obrigação de ter que estudar 8 horas, não isso. Mas eu curtia mesmo. Eu ficava trancado com a minha guitarra no quarto lá, tocando, tocando. Gostava de praticar as escalas. Gostava de fazer exercício. Curtia ali. Era o meu mundo ali. Então, assim, eu já vim me preparando bastante tempo pra quando apareceu a oportunidade na minha frente, né? É que a banda foi rápido porque não era uma banda que estava há 3, 4, 5 anos tentando, né? Foi uma banda que foi feita pela oportunidade, né? Parece até que foi por encomenda, né? Mas não foi. Mas vocês sofreram algum tipo de crítica em função disso? Uma ou outra pessoa, mas a gente nunca teve muito hater. Acho que até porque quando a gente participou do programa, as redes sociais ainda não estavam tão aquecidas, né? Lembro que eu fiquei forçando a graça. Falei, galera, faz o Instagram aí. Vamos fazer. Todo mundo precisa ter Instagram. Eu criei o da banda. E eu lembro a gente saiu do programa com 50 mil seguidores. Que era assim... Uau! Era nessa época, era... Eu não sei nem trazer isso a dia, trazer valor presente isso em termos de números, mas as contas mais bombadas do Instagram tinham 80, 100, sabe? A gente saiu com 50. E foi desde a primeira vez que a gente pisou no programa, né? O primeiro domingo a gente ficou até o final do programa. Então era todo domingo na Rede Globo, aquela coisa, aquela exposição. Foram o quê? Foi mais de um mês, né? Foi um mês e alguma coisa, cara. Foram sete finais de semana, alguma coisa assim. Tá. E nisso vocês já estavam fazendo show pelo nome James? Já tocando. Já tinha um empresário nesse momento? Nos primeiros shows, não. Mas não demorou muito a aparecer. Mas quem tava fechando nos primeiros shows? Aí o Will, ele é filho do Tony Gordon. Não sei se você conhece. Tony Gordon é um cantor de jazz, assim, bem conhecido. Neto do Dave Gordon, que é também o pai do Tony lá de São Paulo, né? Dessa cena de jazz lá. E já tinha um trabalho. Ele é a sobrinha da Dolores Duran, é tia-avó dele, assim, toda uma relação da música, né? Já tem uma... A família já é da música. Já é, total. Tanto o Will quanto o Pepe, né? O Pepe é filho do Paulinho e do Roupa. Então a gente já tinha uma galera, assim, em volta que... Tinha umas conexões aí. Tinha umas conexões. E aí a gente tinha um tio do Will, que era produtor. E ele, pô, vou ajudar vocês. Ele ficou sendo nosso produtor durante bastante tempo, o Edu. E nesse primeiro momento ele que cuidava da agenda, né? Entendi. Aí vocês, quando saíram da Globo, segundo lugar, pô, fervendo, né, cara? Daqui... Foi o auge de vocês, 2014? Ou vocês escolheram o auge por uns... É, eu acho que a gente ficou aí uns três a quatro anos, assim, legal, com uma agenda boa, sabe? Tocando. Você foi quase 30 shows por mês, né? É, no início, assim, os primeiros seis meses, cara. Foi essa pancada aí. Muito bom. E o álbum, gravadora, trabalhou bem, cara? Trabalhou bem. A gente pegou bem... Ainda não tinha o Spotify. Já tinha o Spotify, só que muito incipiente ainda. Sim. Começando, a gente não sabia como funcionava. O nosso contrato de arrecadação digital é até muito desproporcional, porque ainda ganhava-se dinheiro com venda física de álbum. Entendi. A gente pegou exatamente a transição. Não existia receber dinheiro por streaming, sabe? Sim. A gente estava vindo há poucos anos de Napster, de pirataria. Sim. Em Rio das Obras tinha a Rua da Feirinha ali, né? Tinha um monte de barraquinha com CD pirata, sabe? A indústria estava entendendo como que ia funcionar. Inclusive, até fazendo um adendo, quem não assistiu, tem o documentário da criação do Spotify, do Netflix, que é sensacional, né? Para entender bem essa dinâmica. Então, a gente ainda estava entendendo como que as coisas iam funcionar, né? Estava muito novo. Mas venderam legal assim, no real? Vendeu legal. Quantos jogos? Você lembra? Cara, não vou lembrar. Não vou lembrar. Porque também foi aquele crossover, né? Venda física de álbum caindo, streaming começando, rede social começando, como que se trabalha. A gente pegou um turning point ali da indústria, muito louco, assim, foi até, e a gente estudou bastante, né? O que a gente vai fazer, como que vai trabalhar. E, ah, então chegou a trabalhar rádio também, clipe, rolou, né? Rádio, clipe, fizemos esse dever de casa. Como a gente era da Sunnive, a gente teve muita abertura nos programas de TV. Então, fizemos Altaís Horas, Encontro com Fátima Bernardes em várias vezes, Amor e Sexo da Fernanda Lima, que era um programa legal. Eu lembro, eu lembro. Ah, sei lá, Corujão do Esporte, mais você, sabe? Essas coisas todas. Acho que a gente só não fez o Faustão, desses maiores, assim, mas... Da Globo, né? Fez tudo da Globo. É. E nisso, aliado, né? A gente, né, fizemos shows, assim, nos festivais bacanas, o Planeta Atlântida lá no Sul. Esse, inclusive, foi com o Suricato. A gente, foi bacana esse show. Porque foi o terceiro lugar, né, que você falou, né? Foi, é. Foi, pô, Rodrigo, sensacional, parceiraça. Inclusive, tem um programa dele aqui, tá, gente? Se vocês quiserem ver, Rodrigo Silicato, pesquisem aí. Ele é um cara que eu sou fã, adoro a linha de raciocínio dele, as coisas que ele fala. É sempre inteligente, né? E bacana, porque hoje a gente tem uma relação, tem uma produtora, né? A gente faz contratação de show e, recentemente, a gente levou o Barão, contratamos o show do Barão, ele foi lá e é bacana, que aí... Em ridações, texto. É. Fizemos lá um encontro de motociclista e... Legal, hoje, as coisas rodando, né? Assim, eu tenho uma... Pela minha vivência, eu... Eu pude viver, assim, tanto em cima do palco, quanto atrás do palco, né? O backstage e o onstage. Então, é... E eu me sinto realizado nessas duas funções, assim, de verdade, não falo da boca pra fora. Gosto muito de fazer o evento acontecer, de ver as pessoas se emocionando, com um puta artista no palco tocando, fazendo um show. Recentemente, agora, a gente entrou para os circuitos de Jazz e Blues, né? Junto com o Stênio Matos, da Azul Produções. O Big Manfra também? O Big Joe Manfra, é, que tá lá. O Big Manfra também, já passou por aqui, o episódio desse tá aí. Todo mundo já veio aqui, né? Cara, 75 episódios, realmente... Legal. Muita gente já veio aqui, cara. Muito bacana. Mas, então, você disse que... Essas coisas que você faz, que não são... Estar com a mão no instrumento, fazendo música, te deixam feliz também. Você não se sente, tipo, pô, cara, aqui tá mais tempo com a música, né? Você consegue ter prazer nas duas atividades, é isso? Eu gosto, de verdade, sim. Eu tava há alguns anos, né? Nesse período pós-pandemia, a gente ficou muito tempo sem tocar com a James. Porque também foi um dilema que eu enfrentei, né? Porque depois de tudo que eu vivi com a banda, depois pra você voltar e dar um passo pra trás e falar, pô, vou voltar a fazer giga. Não que seja errado, né? É só um momento ali que a gente ainda tava com a banda. A banda, a gente toca até hoje, né? A banda existe e tudo mais. Não naquela proporção que a gente viveu. Vamos lançar trabalho novo. Hoje já não tem mais o PP e o Tibi com a gente. Tá eu e o Will de frente. Os outros músicos são contratados. Fizemos agora diversos shows. Vou tocar agora. Eu não sei quando que vai ser o programa, né? É, mas você vai tocar quando? Sábado agora em Araruama. Araruama, minha região lá. Wine Jazz Festival. Vamos fazer a lá. Jazz Festival, né? Araruama? É. Preciso saber disso aí, rapaz. Tá longe, tá afastado. É, não, que legal, cara. Quem mais vai tocar lá? Tem... Vai ter o Flávio Guimarães. Vai ter a Tyre Spielman. Big Drew Manfra com Diana Bogard. Vai ter o Omar Coleman, que é um gatista americano, com o Igor Prado. Simi Brothers com o Alabama Mike. Tem uma galera gringa, né? Pô, que legal. Tem legal. A produção é do Big? A produção é da Azul Produções, que é o Stênio Matos, que é o diretor artístico, né? O Manfra, ele faz a parte de produção técnica ali, ele cuida do palco, faz direção de palco. E a minha produtora, além de dar um suporte na produção executiva ali, eu fico lado a lado com o Stênio, fazendo... Ah, entendi também. Algumas coisas, a gente faz toda a comunicação digital e toda a produção audiovisual dos festivais. Legal. Você sabe de onde que vem o nome Manfra? Manfra? Eu acho que eu sei. É do nome dele, né? Eu só não sei o nome. Ele contou. Qual que é o nome? Mafriude? Mafrid. É um nome esquisito. É um nome esquisito. Eu sei que é um nome esquisito. Aí lá no GIT, lá, que a gente tava lá, o cara... É Manfra, pô. Você é big, tem que ter big no nome, pô. Você é grande, blues, tem que ter big. Big Manfra. Você conhece ele de lá? Não, eu conheci ele aqui, pô. Ah, conheceu aqui. Conheci ele aqui. Foi muito engraçado, né, cara? Pô, big tem que ter big, realmente, né? Ou kink ou pig. É, é verdade. E o Manfra, eu pensei que era o nome dele, né? Eu falei, teu nome é Manfra? Não, isso é a exolação da galera e ficou. E bom o nome, né? Bom, né, cara? É, bom mesmo, né? Eu gosto. Então vamos lá, cara. Ele é um queridaço, pô. É, mas... Ele é toque, big? Manfra é... É, eu gosto muito dele, cara. Muito generoso. O Felipe me chamou a fazer uma participação no show dele agora em... Eu vi, pô. Eu vi, pô. Eu vi, pô, você ficou lá. Ele com a Diana, Diana Bogart, que é saxofonista e tecladista americana. Pô, sensacional. Foi muito bom, né? Ó, e é legal, cara, porque a minha relação com o festival de jazz é desde moleque, né? Porque morando em Rio das Ostras, desde novo lá, o Rio das Ostras Jazz and Blues Festival, ele... Eu não sei se ainda é, mas já chegou a ser o maior festival do gênero da América Latina. Eu acho que é. A gente fez um levantamento recente e ainda estava nesse patamar, né? Um dos maiores do mundo. E estava conversando com o Stênio. É o segundo maior evento do Rio de Janeiro, musical. Só perde para o Rock in Rio, né? Do Estado, isso lá. Dados da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, eu fui muito privilegiado por ter esse festival lá em Rio das Ostras desde moleque, né? Desde que antes de tocar já tinha o evento. E eu ficava lá o tempo inteiro, né? No festival, assistia. Já o bichinho já tinha picado ali, né? E via, pô, grandes referências, né? As referências guitarrísticas aqui eu já vi todos de perto. Joe Scolfi, Scott Henderson, Mike Stern. Michael Landau. Michael Landau. Teve o Baixista, Richard Bona. Nossa, uma galera, assim. T.M. Stevens. O Robin Ford, cara. E o Robin Ford já era maior quando ele foi lá. E eu tinha um amigo, o Mário, que até hoje trabalha lá na produção do festival. Ele estava escalando uma galera para poder trabalhar de hold lá, né? Eu falei, não, Mário, me chama, eu quero ir, quero ir. E aí eu fui, trabalhei de hold. Não era bem hold, mas era carregador mesmo, não era hold, era carregador, né? E aí o show do Robin Ford, eu assisti do palco, cara, assim. Chegou a falar com ele? Não falei. Eu disse que ele é antipático pra caramba. É, não falei com ele, cara. Não falei. Eu não lembro quem foi, que veio aqui também, que foi no show encontrar com ele, pediu para autografar o CD. E foi tipo assim, com os três CDs, ele, only one. Só um, meu amigo. Não vem com três CDs que eu não vou autografar, não. Fiquei só vendo, assim, de perto. Eu lembro que uma coisa que mexeu muito comigo, que ele usava dois amps, eu não vou lembrar quais eram agora, não sei se foi um dumbbell que ele trouxe. Um amp, assim, porra, animal. Ele só usava um pedal de drive, se eu não me engano, era um TS. Posso estar enganado, mas era um pedal só, guitarra e amp, nada mais. Aquilo ali, eu falei, caraca. Zero delay, né? Zero delay. Ele usa um pouco de reverb, não usa? Talvez, no amp. Do amp, é. Não sei. Mas não era nada, assim, sabe? Sim, sim, sim. E aquilo me deu uma bugada, eu falei, cara, eu sou um cara que curto pedaleira. Eu gosto, assim, de ter tudo na mão ali, gosto de mexer, gosto dessa parte tecnológica. Mas ver... E tem os pedais também. E aí, muitas vezes, depois, quando eu ia fazer da canja, eu falava, cara, não, é um pedalzinho só, velho. Não precisa de pedaleira para dar canja, sabe? Com manfro agora, nem pedal coloquei. Foi direto no amp, aumentei o volume, tirei na guitarra, falei aqui, vai. Som limpo mesmo? Já vai, quando você abre o volume, já dá uma sujadinha. Então, isso é legal, né? Essas cartas na manfa. Ver o festival, assim, de perto, né? Vivenciar essas coisas, para mim, foi demais. Mas por que eu estava falando isso? A gente estava falando do Manfra, né? E o Manfra, cara, era figurinha carimbada lá em todo o festival, né? Estava sempre lá. Manfra, estando pessoas que eu via, assim, de longe, né? E admirava o trabalho, porque era o nosso carnaval fora de época, o festival de jazz, cara. Pô, a cidade se transforma, a atmosfera, assim, é incrível. E é em 14, quando rolou a Gems, eu toquei lá com a Gems, né? No palco principal. E tocamos em 17, 2017. E agora tocamos de novo, fazendo o circuito. E hoje eu tenho o prazer, já tem três edições já, que além de ter tocado, né? Eu faço parte da produção. Então, eu trabalho diretamente com o Stênio, com o Manfra, com o Gerubal, que é um engenheiro de som, assim, de mão cheia. Um cara que já fez todo mundo, discursionava com o Bibiquim quando ele vinha para o Brasil, sabe? Vai fazer o Bono agora no Detal. Gerubal é um cara, assim, Gerubal Matusalém. É um cara, assim, incrível, uma pessoa maravilhosa. Aí, Hugo Perrot, a galera toda, né? Então, assim, a galera que eu via lá trampando, hoje eu tenho esse prazer de trabalhar com eles, né? Então, eu realmente sou muito realizado de estar em cima do palco, estar atrás dos palcos. Estava um pouco chateado de estar tocando menos, né? Do que eu gostaria. Depois, nesse período de pós-pandemia, eu comecei a tocar muito pouco, assim. Passei a fazer... Os shows pararam, né? Etcetera. E depois, quando saiu a pandemia, foi diminuindo. Os shows não voltaram com toda a intensidade para a James. Então, eu estava sentindo falta. Não queria fazer... Você acha também que deu uma esfriada, assim? Você procurou outras coisas? Talvez o Will e eu... Não, agora são só vocês dois, né? Também procurou uma outra coisa. E isso faz com que vocês dividam mais a tensão agora, assim? Total. Você não consegue ser 100% a todo o mesmo tempo, né? E o que o Will está fazendo agora? Não, hoje a gente está... O projeto da James, assim, é uma prioridade para a gente. A gente está fazendo todo o circuito de jazz, né? Então, foram... É porque eu digo assim, porque antigamente era só a James. Só a James. A tua vida era só isso. Então, assim, cara, é 28 shows. Não tem como você fazer nada na vida a não ser viajar e tocar, né? É. Pô, 20 shows num mês também arrebenta o cara. O cara tem que viver para isso. Hoje em dia, essa pegada seria inviável para vocês. Vocês nem querem isso, né? É, a gente não quer e nem cabe na agenda, né? Mas o que ele está fazendo agora em paralelo? Ele nada. Só com a James mesmo. Ele fez a produção musical... Ele é um puta produtor musical, né? Ele fez a produção musical do álbum do pai dele, que ficou muito bonita, do Tony Gordon. Quem quiser ouvir, pô, escutem. Está no Spotify. Está no Spotify. Tony Gordon, T-O-N-Y. O Tony, ele ganhou o The Voice, né? Ele ganhou até umas três edições. Ele foi o ganhador do The Voice. Não sei se você conhece ele, cara. Cara, eu não... Um vozeirão, um gravão, assim. É, realmente, eu... Vou te falar uma parada engraçada. Cara, acho que eu vi o The Voice uma vez. E eu não tenho Globo em casa. Então, assim, não tenho acompanhado realmente o que está acontecendo lá. Mas ele ganhou umas três edições no passado. Foi isso? Deve ser isso. Qual que é a idade do Tony? Ah, é só chutar a Prota. Ele vai ficar brabo comigo, né? Cinquentão? Não, acho que um pouco mais. Acho que entre cinquenta e sessenta. Cinquenta e oito. Talvez sessenta e um. Por aí. Por aí. Não vou chutar mais alto, não. Ah, entendi. O álbum está aí para a galera fazer o confer. Mas é bonito. Foi a produção do Will. Ele voltou a tocar com o pai dele. Fez bastante. O pai dele faz muito corporativo. Muito show legal, assim, bacana. Entendi, entendi. E o Will é um músico, assim, incrível. Eu sou muito fã dele. Ele é um cara totalmente musical, assim. Dá cabeça aos pés. Porque não consegue fazer outra coisa. A não ser realmente tocar e respirar a música, sabe? Sim. E zero teoria, assim. Will, onde que é o Mi bemol aí? Aqui. Talvez ele chegue ali. Ah, achei o Mi bemol, sabe? Mas o cara escuta uma vez uma música, assim. Já está com a linha de baixo na cabeça. Já tirou. Sabe? É muito fluente, assim. Isso me admira muito. Que é uma coisa que eu não sou. Eu toco muito pensando. Eu penso realmente para tocar, né? Minha linha de estudo sempre foi assim. Claro que na hora que a gente está improvisando, etc. A gente tenta deixar isso um pouco de lado, né? Acho que ali na hora de pensar. Mas foi um cara que precisou estudar para poder tocar, né? Não sou aquele... Esse cara é tão fluente. O Will é. Assim, parece que está conectado, assim. Vem e é muito bonito de ver. Baseado na experiência auditiva mesmo, né? Ele vai ouvir, baseado naquilo ali, ele já tem as referências dele, harmônicas e tudo. Não pensa em números, não pensa em 1, 2, 3, 4, mas tem o jeito dele lá, né? É isso. Porque eu sempre conto aqui a história do Ney Conceição. Você está ligado, Ney, né? Eu toquei com ele uma vez e a galera estava... Cada um estava falando uma música para tocar. Eu falei, deixa eu propor uma música aqui para não ficar na vala, né? Eu falei, vamos tocar solar. Ele, qual que é a música? Qual que é solar mesmo, cara? Eu falei, pô, começa em dó menor. Aí sol menor, facete. Aí ele, ah, aquela que fica dando volta, né? Aí ele olhou para o Chiquinho Chagas, que toca acordeon. Falei, Chiquinho, aquela música que fica dando volta. Os caras, aquela música que fica dando volta, está resolvido na cabeça deles, né? Porque realmente ela tem um ciclo de 2, 5 que depois volta para o dó. Mas assim, quem não tem uma escola mais teórica de análise harmônica, cria outros caminhos para chegar no resultado, né, cara? É verdade. Eu sou esse tipo de pessoa, assim. Eu gosto, e eu gostei muito do seu método, né? Porque você tem um... Quando eu comprei os DVDs lá atrás, você tem uma didática muito boa, né? De ensino, assim, que é bem bacana. E aí, acho que a minha cabeça é um pouco racional, né? E tem esse lado matemático da música, né? Das relações, etc. Isso faz total sentido para mim. E realmente eu penso, assim, né? Na hora, pô, vai transpor alguma coisa. Você pensa nos graus, etc. Sim, sim. É porque quando a pessoa toca dessa maneira, por exemplo, a gente está falando do Ney, a gente está falando do Will, que são baixistas, né? Cara, quando pensa em transpor, ele tem uma fórmula, é como se fosse uma chapa, que você pega uma chapa, transforma, vai para outro lugar. É a mesma chapa, sacou? Então, aqui, essa chapa está em dó, você pega essa chapa agora em mi bemol, põe aqui, mas é a mesma forma, sacou? Então, os caras veem como se fosse uma forma. Eu lembro que o baixista, cara, é aquele cara que tocava com o Hebe Henkel aqui há muito tempo, o baixista. Qual é o nome dele mesmo, cara? Nathan? Nathan East? Acho que é esse o nome dele. É, tem um Nathan East que tocou com o Clapton também, né? É, ele mesmo, é. E ele estava falando uma coisa, ele foi dar um workshop lá na Berkeley e falou o seguinte, cara, ele falou que ele pega, ele falou que tem um sistema na cabeça dele que ele tira uma foto da partitura. Olha que doideira, ele olha a partitura, ele pá, ele tira uma foto, sacou? E ele fica com a partitura fotografada na cabeça dele, velho. Nossa, que loucura. Ele falou que ao longo do tempo, ele sempre, uma coisa é muito no perrengue, toma a partitura, toca, tacando ele. Ele falou que ele olha, ele tá pá, tira a foto e tal. E esse é o sistema que ele usa, cara, fotográfico, sacou? Caramba, curioso. É, cara, mas a gente já foi de um lado para o outro. Eu perguntei para o Vini uma coisa interessante, cara, e o Vini também, ele escreveu aqui no livro, fez uma, tem um capítulo que o Vini fala alguma coisa, né? E o Vini é um cara que, eu curti muito fazer o podcast com ele, um cara muito inteligente, e ele teve uma carreira que foi avassaladora, né, cara? Durante, sei lá, cinco, seis anos, todo ano ele tinha um hit que estava entre as cinco mais tocadas do Brasil. E eu perguntei para ele, falei, cara, como que foi perceber que estava tendo um declínio, sacou? Que você já não estava mais no top 1, menos shows, como que ele lidou com isso? Ele falou, cara, eu já estava meio que preparado para isso acontecer. Você sentiu um pouco isso, assim, de menos shows, isso te assustou? Ou você estava meio que entendendo que vocês tiveram um momento muito bom, dar tudo nesse momento, tirar tudo, e daqui a pouco as coisas vão abaixar? Ou vocês acharam que isso ia ficar para sempre e daqui para cima? É, eu comecei a... Eu sempre fui um cara muito pé no chão, eu sabia que era impossível eu competir com o momento, a gente estava todo final de semana na Globo, e achar que isso fosse durar é ad eternum. Então você tinha essa consciência, assim? Eu tinha, eu tinha. Mas eu sabia também que se a gente continuasse fazendo um trabalho bem feito, a coisa não ia ser tão discrepante. E foi acho que por isso que durou, sei lá, quatro, cinco anos assim, legal, rodando com a agenda. A coisa para mim ficou mais séria, eu pude ter mais essa noção, quando os quatro da banda ali já não rolava uma sinergia bacana. Porque eu fazia sempre essa analogia, imagina a gente estar num barco, cada um com o remo na mão, dois de cada lado. Você só tem um remano, cara, você vai ficar dando volta. Não tem jeito, você não vai conseguir avançar. E é isso, né, transpondo isso para a realidade, né, isso bate com ideia, com concepção musical. Momento da vida pessoal de cada um. Momento da vida. Cara, é manjado isso, né, mas todo mundo fala, a banda é um casamento sem sexo. É igualzinho. E é, cara, é uma relação, assim, de... Muitas vezes a gente ficava, a maior parte do tempo a gente estava mais junto, nós quatro, do que com as nossas esposas mesmo. Isso era comum. E começou a ter muita briga. Não falta de respeito, porque todo mundo sempre foi muito amigo, Pepe e Will, irmãos, e... São irmãos mesmo, né, a par de mãe. Ah, é, é verdade, é verdade. Então, o... E eu, o Tibi, meu irmãozinho, porra, do coração, assim, já... Pô, não tem nem o que falar. Amo todos eles. Só que a relação profissional ali, eu já vi que começou a ficar desgastado. E aí, eu vi, eu falei, caramba. Aí, me deu um sinal de alerta. Eu tentei muitas vezes. Eu acho que, muitas vezes, eu fui o WD nessa engrenagem ali pra poder manter a coisa viva. E tentei, assim, até onde foi possível. Mas teve uma hora que, realmente, ficou... As pessoas já não estavam mais felizes, assim. Então... Não estavam felizes com o quê, assim, cara? Com o destino musical? Não, não é nem com o destino musical. O Pepe, por exemplo, ele tem uma pegada de... De saúde, de gostar muito de cuidar da saúde. Ele estudou essa parte toda. Fez cursos com os caras, assim, tipo Flávio Passos, sabe? Os caras que gostam muito de saúde, física e mental, etc. Pra ele ir pra estrada, por exemplo, já era um martírio. Ele detestava, ficava emburrado e brigava, sabe? Pra ele já não era legal. Eu adorava estar na estrada. E pra ele já não era tão bom. Aí, na hora de ensaiar, aí a concepção musical, o William sempre teve essa coisa muito forte, né? De querer... Ah, não, mas acho que assim vai ficar melhor. Aí o Pepe, não, mas assim não vai dar. Aí o Tibi vem com outra ideia. Então, muito desgaste ali também. Então, começou a desgastar a relação. Então, ali, eu já vi que a gente já não estava mais conseguindo pra fazer qualquer coisa. E você imagina, né? A gente pegou essa mudança, né? Do físico pro digital. E a gente entrou num momento em que a gente tinha que produzir muito conteúdo, né? Você trabalha com isso, sabe? A dificuldade que é, né? Tem que encarar isso realmente como ter meta, ter objetivo, ter prazo. E a gente não estava conseguindo imprimir mais isso. Porque estava difícil. Qualquer coisa que a gente ia fazer era penoso, sabe? Era doloroso. Era cansativo. Era estressante. Aí vai perdendo o tesão, sabe? Sim. E aí teve uma hora que... E o Tibi tem uma carreira solo dele, onde ele sempre teve essa vontade. Ele começou a atender mais pra esse lado. O Pepe resolveu trabalhar mais dentro de estúdio e cuidar mais da... O Pepe tem um treinamento também de coach, etc. Onde ajuda pessoas e tudo mais. Então, ele estava mais realizado naquele lado. Então, assim, foi uma coisa natural, sabe? E teve mais... Mas os dois saíram juntos? O Tibi ainda ficou mais um pouco. E a saída nunca foi declarada também. Foi uma coisa assim... Ah, beleza, sabe? E a porta é aberta. Eles sabem que a porta está aberta ali a todo momento. Isso foi antes da pandemia já? Foi no início da pandemia ali. Aquela ajudou também, né? E a gente ficou esse hiato aí, dois anos, sem fazer nada. E agora, esse ano, a gente retomou. Eu e o William de frente. O ensino que vocês retomaram. Retomamos. E foi legal porque o Stenner, né? Voltando mais uma vez na figura dele, fez um circuito grande de festivais. E eu, em momento nenhum, forcei essa barra para a gente tocar. Ele que fez o convite. Falou, Paulinho, queria que a James tocasse e tal. O que vocês acham? Aí eu falei, pô, vai ser um convite, assim, numa hora maravilhosa. Porque a gente realmente está querendo retomar a carreira. Deu um empurrão, né? E a gente quer fazer uma coisa mais madura. Porque aquela pegada de gravatinha, camisa branca, gravatinha, que a gente fazia quando tinha, pô, 22 anos, 23 anos, já não rola mais com a gente hoje, né? E, pô, barba branca, cabelo. Eu estou mais velho, né, cara? Então, vamos fazer uma coisa mais madura. E aí, montamos um cesteto para poder tocar. Que é o quê? Baixo, batera, guitarra, teclado? É, sax e trompete. Ah, tá. Tem dois sopros para apoiar isso aí. Legal, deve ficar super bacana. O Will toca baixo e canta, né? Sim, sim. E aí, é legal, cara. Assim, pô, os shows foram ótimos. Já estão pintando mais coisas, né? E aí, estimulou a gente. Já estamos fazendo uma pré. Vamos lançar um álbum aí, a gente quer... De inéditas. De inéditas. O último álbum de vocês é de 2017, não é isso? 2017, tem tempo, né? Já tem tempo, já. Cara, mas ainda tem um público remanescente ainda, que conhece as autorais, que... Tem esse público ainda que vai... Tem, esses shows do circuito, sempre tem alguém que pede uma autoral, que canta quando a gente toca. Ainda tem a galera que tem essa lembrança, né? Pô, James, eu lembro de vocês. E tal, não sei o que lá. Ainda rola isso, assim, bacana. Lá em Rio das Ostras, então, que eu sou de lá, sempre rola, assim, de alguém na rua. Porque estou muito lá, presente, né? Sim. A galera me associa muito lá, rola aquela foto, aquela coisa. Eu acho mó barato, assim, dá mó atenção. E eu acho que a banda ainda tem uma... Tem lenha para queimar ainda, sabe? A gente está confortável, a gente hoje já não tem mais pressão nenhuma. A gente estava parado um tempão, então não tem aquele prazo, não tem que lançar em 18 dias, não tem que fazer corrida, não tem que trocar pneu com carro andando. Sim. Então está mais light, está mais leve, está gostoso para mim. E também nem aguentaria fazer 30 shows por mês, porque, cara, não tem nem... Não quero mais, sabe? Tem outros negócios agora. Mas você falou, assim, agora do Pepe, que é o Batera, que para ele é maçante, porque eu sou esse cara também. A estrada para mim é maçante, cara. Eu fico três dias fora de casa, já fico meio agoniado, assim, sabe? Não entendo a dor do Pepe aí, cara. É brabo, né, cara? É brabo, acho que cada ser humano é um ser humano, cara. Ninguém é formatado igual, né? Também, assim, o ser humano existe em... Tem uma pesquisa que existem 300 tipos de pessoas. Você pega todas as variações possíveis, cabem 300 tipos, sabe? Desses 300 tipos aí, vários são pessoas que gostam de rotina. Eu sou um cara que eu gosto de rotina. Estou conversando com o Marcelo Barbosa também, do Angra, aqui. Ele falou o quê? Ele é um cara que gosta de rotina, gosta de cuidar de saúde, malhação e tudo. Ele falou, cara, para mim, turnê é pesado. Eu vou sabendo que, cara, a mente tem que estar fortalecida. Ele vai para um hotel, ele tenta malhar lá onde está. Porque é difícil, né, cara? Você acorda, às vezes, cinco horas da manhã, quatro horas da manhã, pega um voo, quebra um sono no meio, né, cara? Se alimenta mal. Para ir fazer um show de duas horas. Você tem, às vezes, uma logística de 24 horas. Total. Né? Cara, eu queria falar sobre os seus equipamentos. Você é um cara que curte equipos, pesquisar, ou você... Eu não sou guitar nerd, não. Não. Quando eu quero alguma coisa assim, eu pesquiso, vou a fundo. O último equipamento que eu comprei agora foi uma Line 6 Helix Floor, que é uma pedaleira bacana. Eu sou o cara... Fiquei usando o pedal há um tempo. E eu falei, cara, vou comprar um... Um All in One para poder ter tudo ali na mão. Sim. E, pô, a minha case, a minha última case era pesada, cara. E aí... Aí a coluna para carregar, aí bota no carro, não sei o quê, vai despachar aquela... Sabe? Falei, pô, vou comprar uma coisa menor que vai resolver minha vida. É... E uso ela para fazer os shows. Só ela? E gosto muito... Só ela. E gosto muito da... De também não ter nada no meio do caminho. De pegar a guitarra direto no amp e se resolver ali mesmo. Mas no som da jam, você tem que levar uma pedaleira. Aí a pedaleira rola um delayzinho, mas é um som também bem orgânico, né? O que eu uso ali é... É um drive, alguma coisa assim, na onda do Tube Screamer, né? Nada muito high gain. Então você está usando da própria pedaleira mesmo. Da própria pedaleira. E aí, às vezes, eu uso direto em linha, eu uso alguma simulação de dumbbell, de twin mesmo. ou não uso simulação nenhuma e ligo direto no amp. E... Eu sempre gostei muito de resolver na mão, sabe? De timbrar e resolver na mão, assim, de volume, de você usar tone, etc. E você acha que essa da N6 é fácil de fazer isso? Cara, assim, não vou falar que é fácil na pedaleira mais intuitiva do mundo. Mas eu digo que eu nunca fui muito de ficar pirando muito, de ficar caçando, assim. Eu tenho minha referência de som. Gosto de um bom som clean de guitarra. Eu tenho três guitarras. Eu tenho uma Strato, uma Tele e uma Semiacústica. Mas são o quê? Duas Fenders? Duas Fenders e uma Giannini. Eu tenho um endorsement da Giannini. Semiacústica da Giannini? É Semiacústica que foi uma... Não é porque eu sou endorsement, não, mas eu... Foi um presente, porque veio a guitarra do jeito que ela veio. Ela já estava... Já chegou legal, assim. Não troquei captador, não troquei nada, não regulei. Ela já veio prontinha. Qual que é a série dessa guitarra? Essa Giannini? É a Diamonds. É uma... Eu não sei nem se eles estão fabricando mais. Você sabe que está fabricando ainda? Dá uma pesquisada aí. E não é muito antiga. Não? Não é. Ela é de 2016, sei lá. Alguma coisa assim. É uma guitarra assim que eu adoro ela. E eu ganhei, junto com essa guitarra, eu ganhei um amp da Giannini também, o Classic T, que esse eu sei que não está mais fabricando. O amp valvulado deles. Bom pra caramba. Então, pô, essa guitarra, nesse amp, cara, assim, um reverbzinho dali de mola. Cara, que mel, assim, delícia de tocar. Cara, é aquilo. Tem um episódio aqui que eu recomendo a galera ver, é do Tomás e da Flávia Ferro Velho. Você conhece ela, não? Não conheço. É uma guitarrista, cara, que eles são apaixonados por Giannini, velho. Eles têm mais de 20 amplificadores da Giannini. Tremendão, não sei o quê, e tal, tal. Então, você está falando da Giannini aí, eu lembrei deles, sacou? Maneiro. Eles são apaixonados, cara, por Giannini. Até mais de 20 amplificadores lá. E quem veio aqui na mim foi o Pedrone. Você conhece o Pedrone? Pedrone. Pedrone foi o que lançou o Rishoo, que teve do Tremendão. Vocês foram sabendo que a Giannini relançou? Sim, sim. Foi o Pedrone que fez. Você conseguiu achar não aí, não, Bicho? Olha, pelo que eu estou vendo aqui, não... Fabrica mais? Não achei. Procurei aqui na linha Standard e procurei também na linha Master Woods. Não achei. Mas se a Flávia estiver vendo o podcast, com certeza ela vai saber dizer aí. Então, por favor, informe-nos se a Giannini Diamond fabrica ainda a semiacústica. Giannini nunca comentou aqui no podcast? Várias outras marcas já comentaram. Giannini. Ah, legal. Vamos mandar para eles. Vamos mandar para eles. Pô, a gente falou tanto de Giannini aqui. Eles são tão atenciosos assim, tão legais. É. Nota a gente aí, Giannini. É. Não, não, porque a gente sempre quando comenta de marcas, tem várias marcas que vêm aqui e comentam. Porque às vezes alguém fala, ó, falou da marca tal. Tem até marca tal. Já teve uma marca aqui que veio reclamar que falou de uma outra marca, velho. Foi até meio feio aí. Os caras até apagaram o comentário depois, cara. É mole? Caraca, tá bom. Tá sendo falado e tá bom. Tá sendo falado. Polêmica isso. Mas é legal, né? Assim, é uma marca nacional clássica, né? Tem uma relação de história com o início de muitos músicos, né? Assim, ou o cara começava com violão de nylon da Di Giorgio ou da Giannini, né? Assim, pelo menos da galera da minha geração. Cara, a Giannini tem... Nem sei quantos anos tem. Tem 60 anos? Acho que mais, cara. Mais, né? Tem mais. Qual que era o nome do fundador da Giannini mesmo? Pô, você vai me deixar mal com o patrocinador. Eu sou, cara. É o Tranquilo. Tranquilo Giannini. Tranquilo Giannini, porra. Mas já tem 100. Já deve ter mais de 100. 100 o quê? Mais de 120 anos. 120 anos, é isso aí. Os caras estão aí passados por tudo. É isso, eu gravei um vídeo de 110 anos, de aniversário, acho que foi isso. Já tem 120 já. É, eu acho que a gente tem que... A gente tem que valorizar a indústria nacional. Às vezes a galera não entende isso. Eu trago vários fabricantes aqui, cara. Porque eu acho que é extremamente importante você estar gerando emprego, você estar fazendo dinheiro circular aqui, você estar dando oportunidade, cara, de mais música acontecer aqui. Também, óbvio, gente. Eu tenho Fender, né? Eu tenho Bunnish. Não estou falando que você não deva ter, não possa ter. Mas se a gente não valoriza quem está aqui, cara, a gente faz com que o mercado da música aconteça menos. Verdade. Né? Verdade. Eu acho que é uma cadeia produtiva, né? Que todo mundo se alimenta, né? E quando você vai numa feira de música, tem a oportunidade de trocar ideia com esses caras. Inclusive, até uma dica, né? Quem está buscando endorsement e etc. A feira de música, que é as feiras que acontecem, é um ótimo lugar para ter esse network. Como você falou, a música é muito... Hoje você tem o Instagram, né? Muitos guitarristas fazem do Instagram um verdadeiro palco. Usam essa plataforma para se promover. Acho que talvez seja o meio principal. Mais o tete-a-tete ali, você estar pessoalmente, conhecer a pessoa com um aperto de mão firme, né? Vai ter agora a feira, né? Dia 29 e 30. Você vai? Estou querendo. Vamos ver se eu vou conseguir, porque também estou com a produtora lá pegando fogo, né? Um monte de eventos colando. É o 29 e 30, que é 28, 29 e 30, alguma coisa assim. De setembro, que é a música em mercado, não é isso? É isso aí. Então, galera, sempre vale a pena ir. Na época da Expo Music era ótimo, né, cara? Quantas coisas aconteciam ali. Era uma vitrine para os músicos, negócios aconteciam também. Mas para fechar, então, você tem essas três guitarras, para a jam você leva qual? Eu uso... Elas estavam paradas, né? Por conta desse período de pandemia, assim. Parada que eu digo de... Precisando da irregulagem, né? Inclusive, temos um amigo em comum. Eu acho que foi até ele que me indicou aqui para fazer o... Para a gente bater esse papo aqui no podcast, que é o Gustavo Laje, lá de Cabo Frio. Gustavo, claro, pô. Grande lute. Gustavo, é. E aí, quando eu fui fazer esse show, eu peguei as três guitarras, levei lá para ele e falei, Gustavo, faz sua mágica aí. Lá em Cabo Frio, você levou? Lá em Cabo Frio. Troquei traste da Strata, etc. Legal. Depois eu vou chamar o Gustavo para vir aqui no dia que o Gustavo vier para o Rio aqui. A gente grava também um podcast. Mas eu já estava para te chamar tem muito tempo, cara. É porque a nossa agenda aqui é meio louca. Porque tem uma galera que vem de fora. É São Paulo, Brasília. Então a gente fica mais atento. Às vezes o músico vem fazer um show. Pô, cara, vou ir para a semana que vem. A gente tem que abrir uma agenda para ver se consegue casar, né, cara? Já aproveita, né? Aproveita, é. Porque senão a gente só fica na galera do Rio de Janeiro, né? É verdade. É verdade. E no teu caso, se você está em Rio das Ostras, né, cara? Não está no Rio. Que a gente vai esgotando a galera daqui, né? Mas basicamente é isso, então. Você vai para o show, leva as duas fenders, né? Leva... É isso. Normalmente eu levo uma guita só. Você leva uma. Muito difícil quebrar corda, assim, cara. Comigo, eu nunca passei esse... É, nunca? Esse aperto, assim. Quando eu passei, eu estava com a reserva. Graças a Deus. Mas normalmente eu levo uma guita. Pedaleira. E aí o amp, eu já sei o que tem de backline lá. E aí eu mando um sinal da pedaleira para a frente do amplificador. E mando um sinal de linha LR via direct line para poder... Tem jeito, tem jeito. Então, simplezeira aí, total... É, cara, é isso. Sem muita piração, é aquilo que eu falei. Eu acho que está na mão, assim. Muito do som, né, cara? De equipamento. Nunca fui muito... Ele cara pirado, assim. Um milhão de pedais. Experimentar um milhão de coisas, assim. Até porque é caro para a gente fazer aqui, né? É caro, né? Tudo em dólar, né? E chão, tá difícil. Nós também temos os fabricantes nacionais aí, né? Que inclusive já vieram aqui. Tony Inc. O Manuel, conhece? Verdade. Marcelo Coelho, da Guitar Tech. Tivemos mais alguém aqui de pedais? Não de pedal, mas tem o Pedrone, né? O Pedrone, né? O Pedrone, né? Que faz os modificadores também, bem legais. Tivemos aqui o João Cacias, de guitarra. De guitarra. O Alexandre César também, né? Alexandre César. Tivemos aqui também o Lovato. Lovato. Sim. De guitarra. Também faz guitarras também. Mas também tem outras marcas brasileiras que fazem pedais, né? Tem o Dart Effects. O Dart, eu chamei ele para vir. Já falei com ele já, o Dart. Não vou lembrar agora, gente. Foi mal. Esquecemos que eu ganhei. Depois a gente coloca aí na edição. Cara, vamos lá. Vamos para essa parte aqui. Produção de A a Z. Manual Prático para Produtores, Bandas e Artistas. Francine Almeida e Paulinho Moreira. Cara, fala aí para a galera entender. Produção de A a Z não é produção de estúdio, né? É produção executiva, né, cara? É, produção executiva. A gente fala que é um manual aí para a galera que quer artistas, bandas e produtores que querem dar um up na carreira, assim, colocar o trabalho musical em outro patamar. Porque a gente trouxe muito conteúdo para ajudar a galera a profissionalizar o seu trabalho. Esse aqui é um livro, tem digital também, né? É, hoje a gente só está fazendo ele digital. A gente não está mais trabalhando com físico. Inclusive, eu trouxe para te presentear aí uma das últimas unidades. Vai falando aqui que eu vou dando uma olhada aqui no... Você falou que cada letra de A a Z é como se fosse um capítulo, né? É, por exemplo... É A de apresentação. É, o A é apresentação, o B é o básico para começar. Não, A é autores. 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 Autores, óbvio. O A tem o B, que é o básico para começar. O D, a gente fala sobre distribuição. C é como se profissionalizar. Como se profissionalizar. F é o furadas na estrada. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver. Distribuição. Distribuição. Que trata de quê aqui? Distribuição de Spotify, essas coisas. Exatamente. Distribuição digital. Vocês ensinam aqui o como ir e fazer? É isso aí, exatamente. As boas práticas, né? Deixa eu usar a pergunta. Como fazer de maneira profissional. Quem é dono do ECAD? Quem é dono do ECAD? É, pergunta valiciosa, né? Que eu descobri a resposta aqui. Você sabe? Eu sei. Sei. O Marcelo Sossequinde veio aqui e falou assim, quem é o dono do ECAD? Falei, eu sei. Se você não souber, também não sei. Aí alguém comentou e eu achei legal. São oito... São oito... Associações. São as associações, a UBC, a Abramos. É, então. Exatamente. Eles são donos, entendeu? Então não tem um dono. Entendi. Ele falou, quem é o dono do ECAD? Eu falei, não sei, Marcelo. Vamos saber. Na verdade, o dono do ECAD são os autores, né? Deveria ser. É porque não tem... É quem faz a engrenagem girar, né? Sem compositor. E aí, através da... É como se fosse esses órgãos... São órgãos que são chamados? É uma associação, né? Associações, elas representam os autores. É isso. É isso. A minha é a UBC e o pessoal de lá é 10. A gente ensina como se cadastrar, como gerar o ISRC, né? Gere seu próprio ISRC. É importante que você saiba, né? A pessoa que vai gerar o ISRC, automaticamente, ela é colocada como produtor fonográfico na faixa, né? E o produtor fonográfico, a título de ISRC, diferentemente do produtor... A gente pensa produtor fonográfico, acho que é o cara que está no estúdio, não é? Para a ISRC, o produtor fonográfico é quem bancou aquela obra e, por conta disso, vai ser o dono daquele fonograma. Então, quando você vai fazer o teu ISRC, você não consegue, no sistema, se excluir de produtor fonográfico. O sistema não deixa. Então, se não é você que está gerando o seu ISRC, se você tem um estúdio e fala, não, eu vou gerar o ISRC para você, você pode até me colocar como produtor fonográfico, só que você não consegue se tirar. Então, você vai ser dono daquele fonograma. E vai receber por isso. E vai receber por isso. Então, muita gente não sabe dessas coisas. Então, dicas, assim, é mão na massa, né? O que fala no livro, assim, são dicas práticas. Entendi. E aí, o F, a gente fala de furadas na estrada. E estudando o mercado, o que você fala aqui nesse... Estudando o mercado, como funciona o business da coisa, como que você... Como que funciona toda essa cadeia produtiva do meio musical. Modelagens. Modelagens, exatamente. Furadas na estrada, nem só de glamour vive o show business. O G, a gente fala dos ganhos, né? Porque o músico e as bandas e os produtores, eles têm uma receita muito... Na maioria das vezes é imprevisível. Um mês você ganha tanto, outro mês você ganha tanto. Então, como que você administra, né? De repente, pensar numa linha de tempo anual ao invés de mensal, você consegue ter um planejamento melhor. Então, dicas assim, a gente vai dando. H, hospedagem. A gente já fala de produção executiva. Como que você organiza uma hospedagem para o teu trabalho. Logística, né? Logística, né? Aí, imprensa. Imprensa, né? O papel da assessoria de imprensa. E é legal, porque todo... Em cada um desses capítulos... Cada um desses capítulos, você tem uma... Ao final dele, a gente trouxe um profissional de cada área, gabaritado, assim. Pessoa com rodagem, sabe? Para poder falar também, dar um depoimento. E foi aí que o Vini participou também. Quando a gente fala do universo do artista, ele fala um pouco sobre isso. Mas teve um... Teve alguém que falou, não vou lembrar quem é, a frase não é minha, a ideia não é minha. Mas o cara falou, levantou o seguinte. Cara, quem é que vai ser mais bem-sucedido? O melhor ou o mais famoso? É o mais famoso. Assim, se você, cara, não se expor, cara, não fizer esse trabalho de meter as caras, de fazer acontecer, que hoje em dia depende mais de você do que de uma gravadora ou de uma imprensa, né? Você pode ser teu próprio assessor de imprensa hoje em dia, pô. É verdade. É, você, cara, você faz o teu release e consegue fazer isso circular. Você tem o seu Instagram, que é um portfólio, YouTube e tudo mais. Então, afinal das contas, não é o melhor necessariamente que vai ganhar, cara. É o mais famoso, é o que mais se expõe, né? Não concorda comigo isso? Claro, total, total. Eu sou uma prova viva disso, eu te falei, né? Tinha muitos outros guitarristas lá na minha área, lá, muito mais técnicos, né? Mais cabeçudos e estavam tocando, voando, mas que ficava trancado é o bedroom guitar player, né? Sim. E também tem aquilo, cara, o lance de que se você não acontece na música como músico, você desanima, cara. Porque a música não é uma corrida de 300 metros, 400 metros, né? É uma maratona que é uma vida, então não adianta você, dos 5, 10 primeiros anos, pô, cara, tá animadaço. Você tem que continuar animado ao longo do processo. Que isso goi, total. Então, às vezes, você não sai nessa vantagem, mas por se manter frequente fazendo, você, no longo prazo, acaba acontecendo mais, né, cara? O músico, ele tem que ter o espírito empreendedor. Ele não pode achar que ele só vai querer estudar, ainda mais hoje, nos dias de hoje, né? Do jeito que as coisas estão, a referência hoje não é mais quem toca na mesma cidade que você. A tua referência é mundial. Porque o teu Instagram lá vem um alienígena de 12 anos tocando monstruosamente. Você deixar esse chabalá e falar, cara, mano, nunca vou tocar desse jeito, sabe? Não é. Tem que ter uma cabeça empreendedora, né? Como que eu posso aumentar, levar meu patamar, sair daqui onde eu estou para outro lugar? Que estratégias eu vou usar? E isso é uma coisa que sempre mexeu comigo, assim. Falei, caramba, como que... Eu lembro de ter essas indagações, assim, para mim, ainda novo. Eu lembro no consultório do dentista. E eu falei, caramba, como é que a dentista sabe trabalhar? Assim, tudo bem, ela sabe fazer uma obturação, mas como que ela toca o negócio dela? É uma coisa que posso estar enganada, mas acho que até hoje você não tem cadeira de empreendedorismo ou negócios, dando uma faculdade de odontologia, por exemplo. Talvez até já tenha, mas nessa época não tinha. Sabe, como que você vai montar um negócio? Como que você administra o seu negócio? A mesma coisa para outras profissões autônomas. E o músico que não tem isso também entranhado na ver, que não busca aprender, ter educação financeira, entender de business um pouco, sabe? Como funciona o negócio, a indústria musical. Como que ele administra o negócio dele. Como que ele se vê enquanto marca, né? Para poder fazer. Hoje você, não é só o teu sobrenome, né, cara? Você tem uma empresa, assim, um grupo business, um grupo em volta, né? Do seu nome, assim, que é muito bacana. Isso te admiro há bastante tempo já, não só pelo play, né? Enquanto músico, mas esse olhar empreendedor seu também é bacana, cara. Isso, assim, é uma coisa que inspira. E eu sou um cara que sempre gostei muito dessa parte. Acho que até por isso me vejo não só como um guitarrista, mas também como um empreendedor, ou um empresário, assim, do meio musical. Acho que é por aí, né? Não, é legal. E tem aqui Justiça, né? Eu lembrei, numa coisa do bate-papo aqui com o Marcelo Barbosa, que ele falou assim, cara, o mundo é injusto de, por essência, né? A gente nasceu no Brasil, tem um cara que nasceu na favela aqui, e tem um cara que nasceu na Suécia, outro que nasceu na Noruega. Então, assim, já por essência, onde você nasce, você não escolhe nascer num lugar ou outro. Então, assim, quando a gente pensa assim, pô, mas não é justo, né? Eu queria só tocar meu instrumento. Por que eu tenho que fazer isso? Cara, mas não é um respeito de justiça. Você achar isso ou não, não vai mudar nada. Eu acho que com 12, 13, 14, 15, 16, você tem que tocar sua guitarra mesmo. 17, 18, é isso aí, cara. E músico, ele precisa começar a tocar mais nessa época mesmo, porque você com 25 anos, você vai ficar tocando 6, 7 horas por dia? Nem dá mais tempo. Ah, aí você tem que estar, morar na casa dos seus pais, não fazer nada, e teus pais estarão ok com isso. Mas a maioria das pessoas com essa idade já tem que estar dando resultado financeiro, pô. E dá para conciliar, né? Você vê, tem outro cara também que eu vejo, que certamente deve ser uma referência para você, que é o Nelson Faria, né? Pô, também. Eu tenho aqui também, ó, programa com o Nelson Faria aqui. Pô, bacana, cara. Você foi muito empreendedor também. Sempre foi, né? Não conheço ele pessoalmente, quer dizer, conheci ele pessoalmente lá no Festival Enredas Ostras, mas nunca tive a oportunidade de bater esse papo com ele. E é um cara legal, assim, também, que eu sempre vi o podcast, o programa que ele fazia, o Café Lá em Casa. Café Lá em Casa, assim, pô, do caramba, né? Sim. Isso é legal demais, assim, você vê os caras que pensam fora da caixinha, né? Seja num lançamento ou num produto novo. E falou muito sobre empreendedorismo aqui no programa. As coisas mexem comigo, cara. Tá, legal. Eu sempre penso em fazer livro, criar renda passiva, essas coisas, né? Aí tem aqui know-how, cara. Aí você começa, aí você vê que é de A a Z. Aí quando você vê, pô, letra K, W, Y é meio puxado, né? Qual vai ser o tema? O K ainda rolou o know-how, né? Que a gente ainda conseguiu destrinchar um tema em cima disso daí. Vamos ver o que vai ser Y lá, que eu não faço ideia. É, cara, o Y pra mim foi a letra mais forçada de todo livro. É, então vamos lá, não fala ainda não. Laços duradouros, você tá falando de conexões aqui? Conexões e... Networking, né? Exatamente, como você criar longevidade e perenidade no seu trabalho. Legal. Marketing digital, né? Você tá falando da importância das mídias sociais aqui. Facebook, site, WhatsApp, Twitter, TikTok, podcast, Spotify. N é negociações, se não me falha a memória. N é negociações. Aí é a questão do... Negociar com os profissionais. Os contratantes, tá? Contratante, né? Como que... Como que... As boas práticas, né? Como você fecha um show, como você faz um contrato. E se o cara não quiser fazer o contrato, como é que funciona, sabe? Acontece muito isso, né? O músico da noite, né? Ou é banda. Não, não tem contrato, não. E aí, qual dica que você dá? Ah, cara, é uma segurança para as duas partes, né? Eu sei que muitas vezes você vai fazer sem contrato mesmo. Então, a dica que a gente dá é você tentar formalizar. Isso eu uso, por exemplo, na minha produtora. O artista, às vezes, não quer fazer o contrato comigo porque acha muito burocrático. Então, eu faço pelo WhatsApp, eu formalizo de uma maneira profissional. Já tem um texto, lá eu faço um ctrl-c, ctrl-v, adapto isso à realidade do evento que a gente está fazendo ali e eu falo, me dá o seu de acordo. Porque ali, pelo menos, eu tenho um registro por escrito do que ele fez, né? Ou por e-mail, mas essa é uma dica boa. É, por mais que não tenha uma... Por não ter uma assinatura, juridicamente, é controverso isso, né? É, mas o WhatsApp já vale, né? Como um registro. É, vale? Já vale, já tem casos na justiça já que já estão utilizando o... Se o cara visualizou, deu ok ali e falou, ó, aceito. É, eu peço de acordo. Eu escrevo dessa forma, eu já aguardo o seu de acordo. De acordo. Ah, tá legal. Aí você pergunta, registra. É, já dá uma garantia, né? Na nossa época, quando estava na relação e da noite, não tinha o WhatsApp, né? Não tinha. E também, cara, esse negócio de não querer contrato, você já sabe que você está lidando com um cara complicado. Porque, eu acho que, primeiramente, você tem que mostrar que o contrato é bom para os dois, né? Pô, assim, ó, cara, é bom para os dois. Você vai ter certeza que eu vou tocar aí, vou entregar tudo o que eu estou prometendo e eu só tenho certeza que você vai me entregar o que você está prometendo, né? Eu digo contrato porque a gente usa contrato, por exemplo, com aluno. A gente tem uma escola de música mesmo, tem um contrato aqui. E tem gente que se assusta com o contrato. Não, o contrato é só um acordo, cara. Você está de acordo? Se você não estiver de acordo, não assina o contrato, não. Se está todo mundo de acordo aqui, por que você não assina o contrato? Não faz sentido não assinar, né? É uma segurança para ambas as partes. Exatamente. Inclusive, no livro, a gente tem modelos de contrato, né? Tem um contrato mais extenso e tem um contrato menor, mais reduzido, porque também você não vai forçar o cara para fazer um contrato de oito, nove páginas. Sim. Um artista pequeno, sabe? Não tem porquê você... Não tem, não tem. Então, a gente tem dois modelos de contratos. Maneiro. Plano de negócios. Vocês falam dos quatro P's também? Falamos. O plano de negócios é essencial, né, cara? Acho que até a frase que a gente coloca aí é aquela frase clássica do Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Sim. Então, o plano de negócios, ele te dá uma orientada. Sim, é total. Onde você vai mirar, teu canhão, o que eu vou fazer, né? Quais são as metas, prazos, como que eu defino tudo isso. Se a gente fala em plano de negócios. O que? Você lembra o que é? Quilômetros rodados? Isso. A gente conta algumas histórias, né, da... É. E o R? Raider Técnico. Raider Técnico. Eu não sei se você lembra de todas. Raider Técnico. O S é o Sete Lix. Sete Lix, isso. T é transporte, talvez. Transporte. Transporte. Vamos montá-los. O Universo do Artista. A gente pegou alguns depoimentos de artista. Tem o Tibi, ele fala aí. Guto Golf. Guto Golf. Tem o... É, Diogo Melim, da banda Melim. Diogo Melim, exatamente. Tibi. O Tibi, tem um Vini aí. Tel. Do Tel Vanderloo. Tel Vanderloo. Do Ego Kill Talent. Isso aí. Rafael Galhardo. Bom nome, né, da banda? É, adoro esse nome, cara. Tem do Vini também. Tem programa dele aí, galera. Vini. Aí, Vi. Vendas. Vendas de shows. Estamos chegando no Y, hein? V e depois S. Aí tem o X. Não, W. W é o Workaholic. 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 X de xerife. É uma cachaça. X de xerife. O xerife aqui, no caso... São os empresários. A gente trouxe... Aí, por exemplo, tem um depoimento que eu adoro aí, que é o do Simon Fuller. Foi uma maravilha. A gente fez um bate-papo no Zoom e a gente só gravou, né? Claro, com a autorização dele. Depois a gente extraiu os textos para compor o livro, né? Ele falou cada dica, assim... Com quem? Com o Simon Fuller. O Simon, ele é um dos managers, assim, que eu mais admiro. Ele trabalhou muitos anos com o Baiana System. Eu não sei se ele está ainda, mas trabalhou muito tempo com o Lois Hermanos e agora com a Marisa Monte. Agora não, né? Já tem um tempo que ele trabalha com a... Que é manager da Marisa Monte. E a maneira que ele pensa a carreira do artista, isso daí é uma coisa que mexe muito comigo, né? Que eu gosto muito, admiro. É um cara estrategista, assim. Ele vê o artista como uma empresa e mantém respeito a toda a história artística e musical da pessoa, mas faz um planejamento, assim, com critério. Foi um dos primeiros caras a pensar que todo artista deveria ter sua própria editora para cuidar da sua obra, não terceirizar isso a ninguém. Entendi. Uma coisa que a gente trouxe para a James também. Então, é esse tipo de pensamento, sabe? Como que você potencializa o teu ganho? Claro que a arte, ela tem um lugar de destaque, óbvio. Tem que fazer música, né? Acredito muito na música pela música, né? Sim. A música tem esse papel de arte, de beleza, de tocar o coração das pessoas, de fazer o bem à pessoa, mas você não pode tirar a característica dela de que você está dentro de uma indústria de negócio. Sim. E como que você fortalece isso? Então, o Simon, para mim, ele é um cara, assim, que eu espelho para caramba, tem como uma referência. Não o conheço pessoalmente, só o nosso contato foi para fazer o livro, mas foram lições valiosas. Eu, particularmente, adoro o que ele falou aí. E o Y é, yeah, pronto para começar. Mas, realmente, eu pensei que você ia botar yellow ou alguma coisa assim. Yes. Sei lá, virou um grito, né? Vamos embora, sangue nos olhos, né? E o Z é zoom out. Zoom out. É o olhar geral, né? Ah. A gente faz um fechamento do livro. Mas é muito bacana. O que eu queria dizer do livro é que ele tem versão digital. Ele está disponível no producaoaz.com.br. Se você entra lá no producaoaz.com.br, tem lá, explicando um pouco do livro, né? Tem um prefácio lá da Anitta Carvalho. Tem aqui também um mais dentro... Isso aqui é o quê, cara? Logo da... Modelo de... Ah, aí são os modelos, né? Tem vários modelos para você aplicar no seu trabalho. Modelos de room list. Room list, fly list, contrato, planilha de fechamento de show. Planilha de turnê. Tem modelo de release, modelo de mapa de palco, modelo de rider técnico. Sim, é tudo para realmente. É uma banda, um artista que quer viver da música, ou um produtor que tem um amigo. Rola muito isso, né? Muito produtor executivo começa dessa forma. Ah, tem um amigo que tem uma banda e tal, só que os caras não sabem fazer. Eu sou um cara organizado. Por onde que eu começo? E aí, pô, tem aqui, cara. O manual está na tua mão. Ou para os profissionais que querem se reciclar também, sabe? Aprender novas práticas da galera que já está meio datada e quer se atualizar. Como é que está hoje o mercado. Nesse livro daí, você tem a direção para você poder seguir. E acho que a melhor coisa que a gente pode ter é o feedback, né? Os feedbacks são ótimos. Todo mundo que lê adora, agradece. A gente até lançou mais dois e-books juntos lá na página do Você Consegue Ver, que é uma imersão em vendas de shows, que a gente se aprofunda bem nesse tema, né? Como vender show e aumentar a sua agenda. Isso aí, o livro também, PDF? É, é um e-book que está lá junto, se você entrar lá na Produção Azê, na hora de fechar a compra você consegue comprar esse livro. E tem o de streaming também mais aprofundado. A gente fala mais a... Esmiúça mais esse tema, né? A gente quem, você fala? Eu e a Francine Almeida. Tudo vocês fazem junto? É, é junto. Eu e a Fran, Fran é minha parceiroana, assim, porra, de anos. Já foi empresária da James. Já trabalhamos juntos em eventos, né? Eu com a minha empresa, ela com a dela. Sim. É uma parceria, assim, que eu sou fã do trabalho dela, pessoa super profissional. Ela e o marido dela, o gringo, que para mim é um dos técnicos de PA também mais sensacionais. É gringo porque ele é gringo mesmo, né? Ele é espanhol, ele excursionou o mundo todo com o Roger. o Roger Drexler. E ele já teve o privilégio também de fazer a piada de James. Sacanagem, gringo ele é um cara, assim, cara. Você não entendi a zoeira. Que é um monstro, ele é um monstro, assim, de melhores PA. Ele fez o nosso PA lá no Rock in Rio, assim, foi... Vocês tocaram no Rock in Rio que ano? 17, cara. O melhor show da minha vida. É? O melhor show da minha vida. 40 mil pessoas. Nossa, que dá até arrepi, só de lembrar. E aí, como que a galera conhecia as músicas na época? Conhecia, cara. Foi legal. Foi um momento bom, assim, da banda, né? Foi uma realização, né? Realização de um sonho, assim, pô, foi... Mas pra gente fechar aqui, cara, eu acho que esse assunto... Ah, já que a gente tá falando do livro, importante, importante. Fala aí. Vamos deixar um cupom de desconto pra galera aqui, que acompanha o podcast, pros teus alunos da Starling, vamos... Todo mundo que tá aqui vai ter quantos por cento de desconto no livro? 30% de desconto. 30%? Vergina... Só digitar o cupom lá na hora de fechar o carrinho, Starling 30. Starling 30? Isso aí. Tá aqui embaixo, aqui, então, Starling 30, produção de AZ, todos os contratos, tudo aí, galera. Show de bola. Cara, eu acho que você poderia deixar um pouco... Deixa ele aqui em pézinho. A galera que tem esse sonho de cair na estrada, seja como uma banda ou como artista, cara, quais seriam as dicas que você dá, né? Uma da dica é comprar o livro, né, e ver muita coisa aqui desse lado, mas que é burocrático, mas é super necessário, né? Vai te colocar na frente e vai te evitar muito desgaste, né, cara? É, eu acho que, assim, eu vou dar uma dica prática e uma dica mais filosófica. Vai. A dica filosófica, a dica prática tá aqui, realmente, esse livro daqui, ele tem, ele corta muito atalho, eu queria ter tido acesso, né, a uma obra assim pra poder realmente aprender com quem já fez. Eu não falo que eu tô ensinando, não, além de ter muita coisa que a gente colocou, tem os grandes nomes do mercado que realmente fizeram acontecer, então a galera, assim, dá pesada, então acho que aqui vai encurtar muito caminho, sabe? Vai facilitar. E a dica filosófica que eu dou é, assim, vai, cara, mas vai sem bilhete de volta, sabe? Porque enquanto você ficar achando que vai ter o plano B ou aquela coisa de você... É claro, faça as coisas com o pé no chão, você não vai igual um maluco, vai com planejamento, né, com estratégia, mas vai pra fazer dar certo, não vai pensando, ah, se isso daqui der errado eu vou ter o plano B, porque você nunca vai dar o 100%. E na música, dando 100% já é difícil. Então, se você for meia boca, cara, assim, a chance de não dar certo é muito grande. E coloca a cara, vai com vontade, coloca a cara, sem vergonha, network, relacionamento fundamental na música, tudo que aconteceu na minha vida só aconteceu por conta de relacionamento. E, claro, você tá pronto na hora que você é solicitado, né, tá preparado. Agora com profissionalismo, com postura, sabendo se colocar, saber entrar, saber sair. E com aquela certeza de que, cara, vou fazer dar certo, sabe? Acho que esse é o mindset pra quem quer viver de música e ter uma carreira sólida. É porque, cara, sempre vai ter espaço pra artista e pra banda. O mercado precisa disso, né? Se hoje em dia todo mundo parasse e resolvesse fazer nada, não sei nem o que aconteceria com o mundo, né, cara? Não tem mais, pô, não tem mais ninguém fazendo música. Então, assim, é necessário pro mundo que tenham artistas e bandas novas surgindo. O mundo muda, é preciso se adaptar. Eu gosto disso que você fala sobre não ter plano B, né? Tipo assim, cara, não tem outra coisa. Tem que fazer acontecer de alguma maneira. E se você perceber, a maior parte dos artistas ou das bandas que dão certo foi muito tempo de insistência, cara. Tava aqui o... Tostói veio aqui, conheço Tostói, que estou com o Neninho há muitos anos. E ele falou que quando o Neninho aconteceu mesmo, ele já tava quase desistindo. Já tava com seus 30 anos, cara. Sei lá, 15, 20 anos tentando já, com autoral e tal, tal. E é isso, cara. Tem que ter essa paciência, aprender, cara, esse trabalho contínuo de, pô, cara, por que que não tá funcionando? Deixa eu voltar e refazer. Deixa eu melhorar minhas composições. É um trabalho árduo que você precisa ter de melhorias. Também não adianta o cara querer fazer nas coxas e ver que não tá dando certo, não faz nada pra melhorar, né? Tem que também ter essa mentalidade de, cara, preciso ter hábitos melhores, preciso empilhar bons processos, preciso melhorar a composição, preciso melhorar a imagem, preciso melhorar a minha comunicação. Quando você melhora um pouco em cada coisinha, você empilha e, no final das contas, o que que é uma empresa de sucesso, né, cara? É uma empresa que empilhou bons processos. O que que é uma pessoa saudável, bem-sucedida? É que ela empilhou bons hábitos. O que que é um artista bem-sucedido, é um músico bem-sucedido? Ele empilhou várias coisas boas ao longo, né, cara, do tempo, né? 100%. Tem um, tem um, eu tava ouvindo um podcast e ele falava dos hábitos dos atletas de alto rendimento, né, de alto nível. E ele falava que se, eu tô falando dele porque eu não lembro o nome da pessoa que tava na entrevista, mas eu lembro dele comentando, que se você colocasse uma câmera acompanhando esse dia-a-dia da pessoa, seria um dia, seria um filme super monótono, assim, porque a pessoa acorda cedo, ela treina, 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 se alimenta bem, treina, dorme e no dia seguinte repeat, repeat. Então, assim, o que eu quero dizer com isso, a excelência, ela não vem de coisas extraordinárias que a pessoa faz, na verdade é da consistência, né? É o pouquinho, todo dia ali, com planejamento, com disciplina. Sim. Então, não adianta você também, ah, vou meter a cara, mas vou de qualquer jeito. Vou, né, o louco, assim, ou criar hábitos ruins. É, sei lá, meio musical, né, a galera, antigamente era até pior, mas muito uso de droga. Sim. Ou, sei lá, indisciplinado mesmo, né, com horário, não ter pontualidade com as coisas. Então, são hábitos, são pequenas coisas, coisas pequenas, né, que poucas pessoas, às vezes, dão importância, né, mas é isso que constrói realmente uma carreira sólida. Tem uma frase que eu gosto muito que é, o extraordinário ia fazer o ordinário todos os dias. Excelente. Enfim, né, galera, eu acho que já teve muito ensinamento aí, espero que vocês tenham curtido. Paulinho, obrigado. Pô, Matheus, obrigado, que honra aqui. É legal a gente olhar pra trás, Steve Jobs, né, os pontos se ligando. Pô, há alguns anos comprei o UAU, o seu DVD, e hoje tô aqui batendo papo, assim, pô, de verdade é um sentimento, assim, de realização, vê que a gente tá no caminho certo. Espero que tenha sido legal aí pra galera que tá em casa aí, curtindo, que tá ouvindo. A galera te encontra onde? A galera te encontra onde? É, nas redes sociais, Gems Oficial, pode ouvir lá o nosso trabalho, né, da banda, Gems, J-A-M-Z Oficial. O Spotify, tá lá no meu trabalho musical, tá todo lá como Gems. E quem quiser me seguir pessoalmente é o Paulo Underline Moreira, o Paulo Underline Moreira, tá lá, posto bastante coisa legal, legal desse universo, minhas produções, meus trabalhos lá, quem quiser acompanhar vai ser muito bem-vindo. É isso aí galera, Deus abençoe, se inscreve aqui. Tchau. Tchau. Tchau.